E o Góia, em parceria com a Anatel, fechou três locais onde funcionavam rádios clandestinas em Rio Preto. A ação fez parte da Operação Espectro, realizada nos dias 11 e 12 de maio. De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos quatro transmissores de alta qualidade, todos em pleno funcionamento. As rádios clandestinas, conhecidas como rádios piratas, estavam irradiando sinais no Jardim Maracanã, Jardim Itapema e um no João Paulo II. Segundo, os responsáveis foram ouvidos e responderão agora em liberdade. A pena é de detenção de dois a quatro anos, além do pagamento de multa no valor de R$ 10 mil. Ainda de acordo com a Polícia, a maior preocupação das autoridades federais e estaduais é que a operação clandestina desses equipamentos, que às vezes sequer são homologados, possam interferir nas comunicações regulares. E olha, principalmente afetar a segurança aeronáutica. É bem complicado isso, né gente?